Olá pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha! Eu sou o maestro Carlos Veiga Filho, Carlinhos Veiga aqui dos Tutoriais em Música, e nesse vídeo aqui o que a gente vai fazer? A gente vai analisar um pequeno trecho de uma peça que eu estou trabalhando, que justamente tem como formação uma orquestra de cordas. O que acontece? Para que isso aconteça, para que isso seja possível, o maestro precisa dominar as três claves. Por que isso? Por que acontece isso? Porque os violinos, falando especificamente da seção das cordas de uma orquestra, os violinos trabalham na clave de sol, a viola trabalha a clave de dó na terceira linha, e os violoncelos e contrabaixo trabalham com a clave de fá. Então é super importante que a gente, para conseguir dominar ali a peça, para que a gente consiga entender direitinho qual é a harmonia que está rolando ali, aquela coisa toda, a gente seja capaz de ler essas três claves com uma certa fluência. Porque às vezes você está lá no meio do ensaio, o músico pergunta, maestro, essa nota que está aqui não está soando bem, ela está certa, ela confere aí com a sua partitura, isso é um dó sustenido, é um dó natural, e aí às vezes você olha e fica, porra, e aqui essa clave? O pessoal muitas vezes se queixa assim, ah, clave de dó, eu não uso a clave de dó para nada. Pois é, mas é o tipo da coisa. Se você vai querer trabalhar com grupos maiores, onde você precisa escrever arranjos, onde você precisa conduzir grupos maiores, sim, você precisa ter o domínio das três claves, certo? Ainda acontecem coisas que, por exemplo, o violoncelo, quando vai trabalhar num registro mais agudo, os compositores comumente usam a clave de dó, mas é a clave de dó na quarta linha, tá? Então tem coisas assim que você tem que estar bem atento, porque senão você chega na hora, você dá aquela travada, certo? O que acontece? Na minha lista exclusiva, eu estou mandando conteúdo exclusivo para essas pessoas, e essa semana, por exemplo, eu mandei exercícios para que as pessoas simplesmente identifiquem notas nas três claves. Então o que acontece? Na clave de sol, aí a pessoa que trabalha mais com a clave de sol vai lá e coloca o nome. Dó, sol, ré, fá, beleza. Clave de fá, a mesma coisa, e clave de dó, a mesma coisa, certo? E também vou mandar para isso, quando eu corrigir eu vou também dar dicas específicas e bem interessantes para que essa identificação dessas notas se torne um pouco mais rápida, tá? Então se você ainda não assinou a lista exclusiva, é só clicar aqui embaixo que você vai lá, você baixa o guia de identificação de tonalidade e você passa a ter realmente acesso ao material exclusivo, certo? Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. É um pequeno trechinho, certo? Um pequeno, pequeno trechinho mesmo de uma peça que eu postei essa semana eu regendo aí, que foi Garota de Ipanema. Então só um pedacinho, tá? Dois compassos para a gente ver como é que funciona a harmonia disso aí, como é que isso é escrito na hora ali na Orquestra das Corpas, beleza? Beleza? Então vamos nessa. Certo? Essa é a sequência de acordes que eu tenho logo aí no início. Repara, ó. O contrabaixo está fazendo aqui, o violoncelo está fazendo aqui. Aí você olha aí e você fala, Carlinhos, a nota do violoncelo, ela é mais grave do que a nota do contrabaixo. Repara aí, ó. O contrabaixo está tocando a nota Sol e o violoncelo está tocando a nota Fá sustenido, que é abaixo. Mas aí repara o que acontece, cara. Você tem que saber que o contrabaixo, ele soa uma oitava abaixo do que está escrito. É um instrumento transpositor e a transposição dele é justamente uma oitava. Então o contrabaixo toca isso aqui embaixo. E o violoncelo toca essa sétima maior aqui em cima. Aí chega a viola na clave de Dó e na terceira linha. Ó, é o Lá que ela está tocando aqui. O segundo violino está tocando o Si e o primeiro violino está tocando o Ré. Então o acorde é esse aqui. E aí vem o segundo acorde. O contrabaixo sobe para o Lá bemol. O violoncelo mantém o Fá sustenido. A viola sobe para o Si bemol. O segundo violino desce para o Si bemol. E o primeiro violino mantém o Ré. Esse é o acorde. É bem dissonante, né? Esse aqui já era dissonante. Esse aqui ficou mais dissonante ainda. E aí depois ele, entre aspas, muito entre aspas, ele relaxa aqui. Então o resultado acaba sendo esse aqui. É muito interessante, né? Quando a gente consegue visualizar os acordes assim, dessa forma, na grade. A partitura do maestro é realmente completa. Ela tem que ter todos, todos, todos os instrumentos que estão sendo tocados ali. É diferente, por exemplo, da gente tocar numa banda, onde a gente tem quatro, cinco músicos tocando harmonia. E aí se define a harmonia e cada um fica livre para poder criar em cima daquela harmonia que está acordada ali com o pessoal. Numa orquestra, ou seja, só numa orquestra de cordas, a gente tem lá no caso, e é uma pequena orquestra de cordas, a gente tem lá quase 30 músicos, né? Quando a gente coloca contrabaixo, violoncelo, viola, segundos violinos e primeiros violinos, né? Então não dá para esperar que a gente passe uma harmonia para um grupo tão grande como esse, que eles toquem uma coisa que vá dar certo. Então por isso que é importante que esteja realmente escrito o arranjo e com o máximo de detalhes que seja possível, né? Então aí a gente tem não somente as notas, mas a gente tem aí a dinâmica, a gente tem a informação do arco, né? Isso aqui, esses símbolos aqui, eles dizem exatamente de que forma o músico deve tocar o arco, né? Esse aqui ele vai tocar com o chamado talão, esse aqui ele vai fazer com o arco subindo, esse aqui é para baixo, para cima, né? Então são algumas coisas que eu vou explicar melhor nos próximos vídeos. O contrabaixo está fazendo em pizzicato, né? Então são coisas que a gente tem que realmente estar bem, bem, bem familiarizado. Porque para o músico de orquestra, isso é o cotidiano dele, né? Para mim, eu trabalho muito com coral, eu tenho que chegar lá e não posso ficar perdendo muito tempo não, porque eles sabem aquilo ali, mas às vezes o músico toca uma nota que não está soando muito bem, e aí ele vai perguntar, maestro, essa nota é essa mesmo? Esse arco que eu estou fazendo é assim mesmo? Não está coincidindo com o meu colega aqui? E aí as coisas vão andando, certo? Então tem que estar realmente bem, bem, bem preparado. E ainda tem outra coisa, né? Para você escrever um arranjo que seja interessante, é muito melhor quando você consegue realmente visualizar isso já na grade instrumental que você vai trabalhar. Não adianta muito você querer saber fazer o arranjo se você não tem o domínio da escrita, né? Porque se você está fazendo um arranjo é porque alguém vai tocar. Então fique bem atento a isso aí, né? Então, na lista exclusiva, essa semana eu coloquei, volto a dizer aqui, uma série de exercícios nas três claves para que a pessoa simplesmente identifique qual é a nota que está ali naquela clave. O próximo exercício da lista exclusiva vai ser justamente pedir para que as pessoas escrevam acordes, né? Para que as pessoas identifiquem acordes que estão escritos ali numa grade como essa aí, de uma sessão de cordas de orquestra. Aqui nesse caso eu tenho realmente uma orquestra de cordas apenas, né? No arranjo a gente só tem uma pequena banda e a orquestra de cordas. Mas nesse espetáculo que a gente está realizando, né? Que eu vou participar com o maestro Cícero Alves, vai ter grande orquestra também. Tem uma música chamada Água de Bebê que eu vou reger que tem a orquestra maior, né? Tem os metais, tem as madeiras também. E está bem interessante esse processo. Estou meio cansado porque é muito trabalho para dar conta do coral, dar conta da orquestra, né? E ainda fazer os vidas, preparar as aulas. Estou meio cansado agora mesmo que eu estou gravando. Vocês estão vendo aí no computador, olha aí, 4h33 da manhã, certo? Mas é isso aí, tudo isso para que a gente tenha material de qualidade para fazer, beleza? Segue a gente também lá no Instagram porque tem material rolando lá. Nessa coisa que fala que o contrabaixo é o instrumento transpositor, isso tudo. Eu estou fazendo também um material bem visual, bem rápido assim, de referência lá no Insta, beleza? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E aí, tranquilo? Conseguiu perceber tudo aí? Então, é isso que eu estou dizendo. É super importante que você consiga dominar realmente essa leitura nas três claves. Se você quer escrever arranjo e olha, eu estou trabalhando para construir um curso que vai trabalhar nessa linha, certo? Vai ser interessante para as pessoas. Carlinhos, eu quero fazer com você um curso de arranjo, um curso de harmonia, tá? Mas a gente precisa aplicar, mas a gente precisa aplicar isso em alguma coisa, certo? E esse primeiro que eu estou, não quero falar muito não, porque minha equipe fica segurando minha onda. Mas vai ser muito interessante que você conheça as três claves para a gente poder trabalhar um curso de arranjo, uma coisa assim, né? De forma bem tranquila, beleza? Então é isso. Assina a lista exclusiva que você vai ter acesso ao conteúdo exclusivo. Assina o nosso Instagram, que eu também estou colocando alguns cards, algumas coisas assim, falando sobre a sessão de cordas essa semana. Então está bem interessante, né? Os tutoriais em música estão crescendo muito e daqui a pouco a gente vai começar a lançar os cursos ou umas coisas assim, que são bem bacanas mesmo, beleza? Forte abraço, não para de ouvir, nem para de pensar, hein? Valeu, até mais. Valeu, até mais.